Olá pessoal, eu sou Davi Almeida, sou gestor de carteiras autorizado pela CVM. Esse é o Invest TV, vamos falar sobre o prêmio das opções, vamos entender como o prêmio é formado. Então vamos lá, esse é o Invest TV, fique ligado. Lembrando que agora a gente também tem uma página no Instagram, então siga lá, é Invest Opções, Invest Opções, tudo junto, sem cedilha, sem assento, nada, não deixa a gente seguir. Bom, prêmio das opções, como é feito o prêmio, como é montado o prêmio. Bom, em primeiro lugar, o que é o prêmio? Prêmio é um valor monetário pelo qual a opção é negociada, isso aqui é um valor em reais, ou em dólares, se você estiver operando nos Estados Unidos. É simplesmente o valor em dinheiro, quando é feita uma negociação, o comprador paga o prêmio e o vendedor recebe o prêmio. Aquele valor em reais, o preço é o prêmio. Então uma analogia bem legal da gente fazer é com o mercado de seguros, como se fosse um seguro de um carro. Você vai fazer o seguro do seu carro, você paga o prêmio. Você paga o quê? Para ter o direito de receber o valor do seu carro, caso você sofra algum acidente, caso ele seja roubado, alguma coisa. Então você paga o prêmio para ter esse direito. E a seguradora vende o prêmio para você. Então a seguradora tem a obrigação. O mercado de opções é a mesma coisa. Você pode atuar como o comprador, como a pessoa que faz o seguro, ou você pode também ser a seguradora. Você pode ter a opção de vender prêmio. E aqui na Invest TV, essa é a nossa filosofia. Vender prêmio. A gente acredita que essa é, sem dúvida, a melhor forma de rentabilizar a sua carteira usando opções. Então vamos lá. Para abrir a trade. O comprador paga o prêmio. Ele paga para abrir a sua trade e depois ele precisa fechar. Na hora de fechar, ele recebe o prêmio. Então ele paga para começar a trade e depois ele vende a sua opção. Ele recebe o prêmio. O vendedor é o contrário. Ele abre a trade já recebendo o prêmio. O prêmio recebe o valor em dinheiro no momento em que ele vende a opção. E depois ele recompra essa opção pagando o prêmio. Ou ele não precisa fechar a trade se ele quiser deixar a sua opção expirar. No caso ele vai ser exercido, caso a opção esteja dentro do dinheiro. Ou ela simplesmente vai expirar valendo nada. Ele não vai precisar recomprar. O que compõe o prêmio das opções? O valor intrínseco e o valor extrínseco. É isso que compõe o que forma o prêmio. Valor intrínseco. Só as opções que estão dentro do dinheiro possuem valor intrínseco. As que estão fora do dinheiro não têm valor intrínseco. Elas têm apenas o valor extrínseco. Vamos entender mais esses conceitos aqui no próximo slide. Então está aqui o exemplo. O pessoal entende muito mais com os exemplos. Vale 3. É negociado a R$90. Esse aqui é o preço de mercado da ação. Lembra que esse circulozinho aqui é o preço de mercado. Sempre aqui nas nossas apresentações. Aqui tem uma opção dentro do dinheiro já. É uma call com strike R$88,24. Então ela já está dentro do dinheiro. Vale a pena quem tem essa opção. Vale a pena exercer. Porque a call é o direito de comprar. Então quem tem essa opção tem o direito de comprar. Vale 3 a R$88,24. Ela está em demanda. Dentro do dinheiro. O que é o valor intrínseco? É o preço da ação menos o strike. Está aqui. Valor intrínseco é o preço da ação menos strike. Então o valor intrínseco é os R$90 menos R$88,24. É essa diferença aqui. Que dá R$1,76. Esse aqui é o valor intrínseco da opção. Nesse segundo exemplo. Mesma coisa. Vale 3 cotada a R$90 no mercado. Essa já está OTM. Ela está fora do dinheiro. Por quê? O strike dela R$98. Então essa é uma opção que não tem valor intrínseco. O valor intrínseco dela é zero. Bom. Mas o prêmio não é só valor intrínseco. O prêmio é também valor extrínseco. Aqui como que é composto o valor extrínseco? Prêmio menos o valor intrínseco é igual valor extrínseco. Vamos entender aqui no próximo slide. Olha aqui a trade. Vale 3 cotada a R$90. Esse aqui é o preço de mercado da ação com R$35. DTE é o Day Still Expiration. São os dias que faltam para o exercício. A mesma call strike R$88,24. Ela está dentro do dinheiro. Qual que é o prêmio dela? Qual que é o valor dela? R$4,05. Essa aqui é a Vale B882. Com strike R$88,24. O valor intrínseco a gente já calculou. É essa diferença aqui. Ele é R$1,76. E o que é o valor extrínseco? É o que falta para somar o prêmio. Então o prêmio é R$4,05 menos o valor intrínseco, que é R$1,76. O valor extrínseco é R$2,29. Então só de tempo e volatilidade, e afinal de contas a gente ainda tem 35 dias para o vencimento. Nesses 35 dias o que acontece? A ação pode variar. Essa ação pode subir. E se ela subir, a opção vai se valorizar e vai se valorizar bastante. Então esse tempo, ele tem um valor. O que é esse valor? É o valor extrínseco. E o valor extrínseco está aqui. R$2,29 apenas pelo tempo, pela possibilidade dessa opção se valorizar bastante. Bom, e a opção que está fora do dinheiro? Olha ali. Vale R$90,00, preço de mercado. Temos uma call aqui fora do dinheiro. R$98,74 é o strike. Ela ainda está longe. Mais de quase 10% longe do dinheiro. Ela tem valor intrínseco? Não tem. Valor intrínseco a gente já sabe que é zero. Só as que estão dentro do dinheiro têm valor intrínseco. Porém, ela tem sim valor extrínseco. Por quê? Existe a possibilidade da ação chegar até aqui e ela ficar dentro do dinheiro. O valor extrínseco dela é R$0,93. É o preço que essa call está sendo negociada no mercado. Então o prêmio dela é o valor extrínseco. R$0,93. Bom, o que influencia o prêmio? O que conta no valor do prêmio? O que faz o prêmio mudar? Primeiro, o que faz o prêmio subir? O que aumenta o valor da opção? Primeiro, ela está dentro do dinheiro. Quanto mais dentro do dinheiro, mais cara a opção. Maior o valor do prêmio. Então, in the money. Quanto mais in the money, mais cara a opção. O que mais aumenta o valor da opção? A volatilidade implícita. IV é implied volatility. A volatilidade implícita. Quanto mais volátil tiver o mercado, quanto mais estresse, mais incerteza existe entre os players do mercado, mais cara fica a opção. Então, é por isso que na nossa estratégia de venda de prêmio, a gente procura cenários em que a volatilidade implícita está alta para vender. Por quê? Porque a gente consegue receber mais pela opção, como um vendedor de opção. E o que mais influencia o tempo? Quanto mais tempo falta para o exercício, mais cara a opção. Maior é o prêmio. O que influencia negativamente o prêmio? Fora do dinheiro. Quanto mais fora do dinheiro, mais barata, mais vai cair o valor desse prêmio. Mais baratinha vai ficar a opção. Ela nunca vale zero, mas ela pode valer apenas um centavo quando ela está muito fora do dinheiro. Bom, redução na volatilidade. O mercado é muito estável, pouca volatilidade. O preço, o prêmio das opções cai. E tempo, quanto mais perto do exercício, mais perto do vencimento, menor é o prêmio das opções. Legal? Esse foi o prêmio das opções. Vamos aqui para os pontos-chave para sedimentar isso na nossa cabeça. O prêmio das opções é o valor extrínseco mais o valor intrínseco. Os dois é o que compõe o prêmio. Quando o prêmio aumenta, a volatilidade implícita também aumenta. Então, isso aqui é algo interessante. Porque é o prêmio, o aumento do preço das opções que faz aumentar a volatilidade. Não o contrário. A gente vê um aumento nos preços das opções. Quando as pessoas estão incertas, elas começam a comprar opções puts, calls. Elas compram bastante opção e o que faz a volatilidade aumentar. Valor extrínseco. Ele muda de acordo com o tempo e com a volatilidade. É o tempo e volatilidade que compõem o valor extrínseco da opção. E o valor intrínseco aumenta conforme a opção fica mais dentro do dinheiro. Então, ela vai entrando no dinheiro, o valor intrínseco vai aumentando e o valor extrínseco vai diminuindo. Afinal de contas, a probabilidade de ela ser exercida vai aumentando cada vez mais conforme ela entra mais no dinheiro. Legal? Obrigado, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito e curtir o vídeo e ativar as notificações para você ser avisado quando pintarem os vídeos novos por aqui. Legal? Esse foi o Invest TV. Eu sou o Davi Almeida. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.